Vai fazer uma virada de ano diferente, vai ser sem fogos de artifício, mas com balões. É, diferente, hein? Vamos ver a reportagem de você, Ricardo Freitas. Com fogos de artifício de diferentes tamanhos e estilos, foi assim que Moreira Salles, município do noroeste do estado, comemorou o ano novo durante décadas. Mas esse ano será diferente. A prefeitura decidiu aposentar os tradicionais rojões e optou por algo mais criativo, sem fumaça, com barulho zero. 3 mil balões de gás hélio vão colorir o céu da cidade. O prefeito Rafael Bolacha diz que a mudança ocorreu depois de ouvir comerciantes e principalmente uma ONG, que cuida de animais. Foi uma lição conjunta. É necessário também nesse momento de pandemia, muitas vezes, quebrar os paradigmas e os costumes. E aqui na nossa cidade, tradicionalmente, nós temos realizado sempre, na virada do ano, a queima e a soltura de fogos de artifício com o estampio. É uma tendência, acho que, nacional. E Moreira Salles dá esse grande passo, dando demonstração também de sensibilidade pelo momento que nós estamos passando. Bia Salomé, voluntária da ONG Amigo do Bicho, comemora a decisão. Então, para a gente está sendo uma conquista muito maravilhosa, a gente está comemorando isso demais, porque é uma cidade do interior, as pessoas têm o costume para tudo comemorar com fogos. Então, a gente sempre teve uma barreira muito estranha. E essa atitude dele, substituir, para a gente foi muito, muito bem-vinda. A Daiane, que também é da ONG, sabe bem como os cachorros sofrem com os fogos. Eles ficam muito apavorados, alguns cogem de casa, são atropelados, alguns começam a tremer, e tem alguns que chegam a ter até problema no coração, ataque cardíaco, em função disso. O prefeito explica ainda que a ideia é espalhar os balões pela comunidade para evitar a aglomeração. Os próprios moradores farão a soltura com uma pegada ecológica. Nós estamos em conjunto com a ONG Amigo Bicho e a Associação Comercial providenciando algumas sementes de árvores nativas, a gente também consegue sementes de flores e árvores a serem colocadas. E a ONG, juntamente com a Associação Comercial, vai organizar toda essa parte logística de distribuição desses balões e a forma com que a gente vai distribuir isso no dia da virada, dia 31. Então, a ideia é que nas igrejas, o pessoal após o culto, após a missa, possa estar soltando os balões. As pessoas possam estar soltando esses balões em suas casas, ali junto com seus familiares, para que não se aglomerem. E outro detalhe importante, o céu colorido de Moreira Salles, da noite da virada, será uma homenagem aos profissionais da saúde. São balões que a gente está tentando comprar para ele nas cores brancas e amarelo. O branco que representa a paz, a saúde, e também visa homenagear todos os profissionais da saúde que enfrentaram, estão enfrentando e enfrentarão essa pandemia. E o amarelo que traz a esperança de dias melhores para toda a nossa nação. Está aí o prefeito de Moreira Salles, né? Ele trocou os fogos de artifício por balões na homenagem que vai ser feita aí na virada do ano lá. E o povo está apoiando o prefeito aí, as ONGs de cachorro principalmente, né? Aí não solta o rojão e aí a turma vai soltar os balões. Eles vão distribuir os balões nas residências, né? E depois, na hora da virada...